Eu não tenho a menor dúvida que, a partir de hoje, o canal Zico 10 vai passar a estar em outro patamar. É isso! Cara, tu esperava que isso daí se tornasse um grande sucesso nacional? Obrigado, Bruno Henrique. Que prazer te receber aqui no nosso canal e prazer te conhecer. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Eu não tinha a dimensão que poderia crescer tão rápido e de uma forma dessa grandeza, né? Quando eu falei. Mas é coisa normal de jogo. Mas a gente tem que reconhecer, né? Que hoje, com certeza, o Flamengo está em outro patamar. E sem sombra de dúvida, foi a coisa mais certa da minha vida que eu fiz. Foi ter vindo jogar no Flamengo, né? O sonho de todo jogador. Você atingiu um caso raro, né? Você, porque na maioria das vezes, pessoal, esses times assim, como Cruzeiro, como os times grandes. Pô, o cara passa de 18 anos, não conseguiu jogar na base de lugar nenhum. O pessoal, às vezes, nem olha. Todo mundo tem dessa persistência. E você jogou o Berlândia e o Tumbiara. Inclusive, o Berlândia, a gente inaugurou esse estádio com a seleção brasileira. É verdade. É um dos lugares que eu tenho muito carinho também, né? O Berlândia, a cidade que me acolheu super bem, cara. Fiquei lá dois anos e meio. Tive uma passagem muito boa por lá, né? E depois fui para o Tumbiara também. Onde foi um contrato curto de seis meses. E consegui também atingir um nível muito bom. Fui vice-artilheiro do campeonato. Mas subimos o time para a primeira divisão. Então, esse tempo aí, né? De 2011 até 2014, né? Para ser um pouquinho de dificuldade, né? É o normal, né? De todo jogador de futebol. Todo mundo acha que a vida de jogador de futebol... São mil maravilhas, né? Mas ninguém sabe, né? De onde começou, de onde veio, né? Muito difícil, né? Mas, graças a Deus, hoje eu sou uma referência, né? Porque hoje todo mundo sabe a minha história de vida, né? De onde eu saí, de onde eu comecei. E hoje, quem eu sou, né? Então, eu sou muito grato a Deus. Fico muito feliz de estar sempre podendo contar a minha história. Então, isso é muito gratificante para mim. Para o meu bairro, para a minha família, né? A gente está sempre lembrado. Aí, depois você foi para Goiás, né? Quando aí o Brasil passou a te conhecer mesmo, né? Trouxe por dentro. Grande drible, grande corte. Grande gol! Eu estava fazendo comentários no Esporte Interativo, quando lá no Wolfsburg estava na Champions League. E aqueles dois jogos contra o Real Madrid, eu fiz os dois jogos. O primeiro, que você acabou com o jogo e acho que vocês perderam a chance de classificar ali, que tiveram chances abertas para fazer mais gols e aumentar. Mas chegou um ponto que dava impressão para a gente. Poxa, vocês 2x0 já estavam tranquilos e tal. E o time de vocês era bom. Até a tua saída do jogo deu uma amostra que o treinador já estava tranquilo, achando que com 2x0 já estava classificado. É, o Wolfsburg foi uma passagem, né? Eu tive um ano, passagem de altos e baixos, né? Mas também foi uma experiência muito boa que eu tive, né? De poder disputar uma Champions League contra um dos melhores clubes do mundo, né? Nesse primeiro jogo, a gente estava super bem, né? Como você falou, né? Parecia que os 2x0 ficariam bons para a gente, né? Mal a gente saber que no segundo jogo tinha aquele nada mais, nada menos, o homem, né? Cristiano! Mas fica a lembrança boa, né? De poder ter disputado uma Champions League. Sabias que era muito difícil classificar, não era impossível. Com 2x0, com certeza, tudo era possível, né? E nós tínhamos um super time, né? Dante, o Naldo, Luiz Gustavo, Ricardo Rodrigues, hoje o Suíço que está no Mila, Vieirinha, Português, Bráxel, Schurler. Grandes jogadores que a gente tinha e a gente não conseguiu passar. Acho que foi uma frustração muito grande, né? Não só para mim, mas para todos os jogadores naquele jogo. Mas o que eu levo daquele jogo é uma experiência muito boa, né? Porque a gente estava jogando com o Real Madrid, né? Não era qualquer equipe, né? Você, se tivesse mais à frente, uma outra oportunidade, voltaria para o futebol europeu? Ou do jeito que está aqui no Brasil, tá bom? Estou falando agora não, né? Agora tu faz favor de ganhar muito lá no nosso redor. Olha, não sei, viu, Zico? Eu já estou com 29 anos de idade, né? A gente sabe que jogar na Europa, hoje em dia, né? Estão com o pensamento de querer levar mais garotos, né? E eu, na minha época que eu fui, pode ter sido isso também, não fiquei lá, porque lá é muito frio, língua e essas coisas, né? E eu fui para lá e era três anos que eu já era profissional, muito pouco tempo, né? E acabei me assustando um pouco, né? Não tinha experiência nenhuma de como era a Europa, de nada, e acabei não dando certo. Mas, isso apareceu só uma proposta, né? Por que não tentar ir de novo, né? Com outra cabeça, com outra mentalidade e ir para poder ser um grande jogador, né? Bom, aí você veio aqui para o Brasil, veio para o Santos, né? Uma outra grande equipe, mais destaque também. Bruno Henrique clareou, bateu bonito! Mas, infelizmente, teve um problema sério, problema naquilo que a gente mais precisa, né? Que é o problema da vista. Alguém na época, quando você começou a ter esse problema, alguém na época, falou alguma coisa a respeito, comparação do caso do Tostão? Aí eu voltei para o Brasil, né? Vim para o Santos também, onde fiz um 2017, né? Muito bom. E logo em seguida, né? Onde eu estava jogando muito bem, estava super bem, eu acabei me lezonando, né? Num lance bobo, é uma jogada que acontece a todo momento, eu tive uma lesão no meu olho. Eu passei por vários especialistas, né? Deram exemplos do Tostão, mas o meu não foi diferente do Tostão. O Tostão teve descolamento na retina. Isso. E eu não tive descolamento, quase. Uma bolada causou cinco lesões no olho de Bruno Henrique. No dia seguinte pela manhã, eu já fui direto com o especialista, no olhar meu olho, e fizemos todos os procedimentos, exames, e aí ele conseguiu fazer, né? Colou minha retina, onde não ia ter problema de ter descolamento depois. Porque se eu tivesse esperado, acho que mais dois dias, com certeza ia acontecer igual aconteceu com o Tostão, né? Mas graças a Deus, tive uma recuperação muito boa, né? Ainda mais um jogador de ataque, né? Toda hora disputando bola na cabeça, e a tua segurança foi tanta que... é impressionante, mas que não dá pra você como se não tivesse acontecido nada, né? A visão total do jogo, do gol, então aqueles três paus ali, parece que ficou melhor ainda, né? Ficou maior, ficou maior. Tem umas perguntas aí da galera do Instagram, do canal Zico10, do Twitter, aí. Torelli. É verdade. É verdade, patrão. A resenha é de outro patamar. Tem participações aqui também, de outro patamar. Pelo nosso Twitter, arroba canal Zico10. Pelo nosso Instagram, arroba canal Zico10. E pela comunidade do canal Zico10. Inscreva-se lá, porque praticamente todo o elenco do Flamengo, campeão da Libertadores, está lá. E a gente tem a participação aqui do Rafael Cartafina. Ele manda o seguinte. Qual lateral mais deu trabalho pra você, Bruno Henrique? em defesa ou em velocidade? Que é a pergunta dele. Rafael, uma pergunta bem difícil, viu? Já peguei laterais, rápido, cara. Mas eu peguei um que foi do do Internacional, o William. Hoje está até no no Volkswagen, né? Sim. Ele era rápido. Jogador baixinho, rápido. E todo momento que eu pegava na bola, ele estava atrás de mim, cara. Foi o jogador e um lateral mais rápido que eu peguei. E era um carrapato que não deixava eu jogar. De jeito nenhum foi ele, viu? E tem aqui, participando com a gente pelo Twitter, arroba MatLiveira21. Ele pergunta, qual o ídolo de infância do Bruno Henrique? Cara, meu ídolo de infância é o Robinho, viu? Eu gostava muito de ver o Robinho jogar, cara. Robinho, pra mim, era o jogador que me enchia os olhos rápido. Franzelin, né? Me inspirava nele, né? Então, pra mim, o Robinho é o meu ídolo de infância. E o Cristiano Pinheiro tem que ter essa essa pergunta, né? O patrão não tem jeito. Quando ele viu que o Flamengo estava realmente no famoso outro patamar? Ah, quando o Flamengo começou a fazer as contratações, né? Não porque eu vi, né? Mas as contratações que o Flamengo fez, acho que todos os torcedores hoje, né? Ficam super felizes com tudo que a diretoria do Flamengo proporcionou, né? Pra nação. Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Toma pro Gabigol! Ah, então agora a gente começa a falar do nosso Mengão, né? Porque tremenda de uma contratação, né? De tudo aquilo que a gente viu depois, além do Goiás, no Santos e tal. Então, o Flamengo acertou em cheio quando trouxe ele. E casou uma dupla muito muito boa pelas próprias características com o Gabigol. Atravessou o Bruno Henrique! E lógico que ali atrás o Everton Ribeiro que foi num momento cresceu muito, né? Desde que chegou voltou aquela forma dele e ainda veio o gringo o Arrasca lá pelo outro lado. Então eu acho que foi um quarteto que combinou no sentido de sabe? Todo mundo jogar pra todo mundo. Então isso que foi o grande diferencial. A gente tem uma equipe muito qualificada, né, cara? Com a vinda do Mister ainda dando mais qualidade pra todos nós, né? E poder mostrar o nosso futebol. Isso foi uma combinação muito perfeita. Hoje a gente tem um time muito sólido, um time que joga bonito, que sempre que entra dentro do campo sabe o que faz. A gente é muito brincalhão, mas quando chega dentro do campo a gente olha no olho de cada um, não tem feidade, não tem nada. Todo mundo correndo pra todo mundo, todo mundo se ajudando. E isso gerou, né, o que a gente tanto queria, né, que era ganhar títulos, foi isso que a gente fez no ano passado. O Henrique bateu! Mas aquilo, a meu ver, ela teve um aspecto positivo também perante ao River Plate, que era um time maço e tinha tudo também pra conquistar o título, mas jogou contra o Flamengo de maneira diferente. Respeitou o Flamengo, a meu ver, mais por causa daquele jogo contra o Grêmio. eu tava no Japão, eram quatro e meia da manhã, quarta hora que, quatro horas, a hora que começou o jogo, mas eu acordei pra ver o jogo. Muita gente falando que o Flamengo jogou mal, o Flamengo não jogou mal, a meu ver, o Flamengo foi impossibilitado de jogar, os caras marcaram muito, até não aguentar mais. Quando não aguentou, depois dos vinte, vinte e cinco minutos do segundo tempo, o Flamengo começou a crescer e crescer, e eu achava, sinceramente, que o Flamengo ia empatar. E você fez uma jogada deslumbrante, né, e conseguiu enxergar ali o Arrascaeta pra meter aquela bola. Deu vontade antes quando você driblou, veio driblando que abriu aquela pecha de partida no gol? Olha, Zico, é, como você falou, cara, a equipe do River Plate, ele estava marcando muito em cima, marcação muito dura, né? Eles marcaram tanto que no final, como você falou, eles cansaram, né? E a gente estava super bem ainda, eu particularmente, acho que todos nós, a gente estava super bem em campo, não tinha ninguém que estava se sentindo cansado, acho que o único foi o Jéssico que saiu. A gente via ali que a qualquer momento no primeiro gol o empate a gente ia fazer, quando eles começaram a largar. A gente já começou a perceber que eles já não dobravam a marcação, a gente já recebia a bola mais livre. Eu particularmente vi isso, porque no primeiro tempo eu quase não peguei na bola direito, toda hora que eu pegava na bola eles vinham, toda hora que eu pegava na bola eles vinham. e isso estava me incomodando bastante. E quando eles começaram a cansar e o final do jogo, isso até mostra, o Galhardo, o treinador deles, começa a chamar a torcida, porque a torcida começou a ficar um pouco eufórica e os jogadores começaram a se cansar e ele percebeu isso para incentivar os jogadores a um pouco mais, porque estava terminando o jogo e viu que o Flamengo começou a apertar. As pessoas falam, mas como você conseguiu achar aquele passo? Você tinha quatro jogadores na sua frente, você conseguiu achar aquele passo, você poderia ter chutado ao gol. Eu falei, cara, isso é muito treinamento também que a gente tem, a gente saber a hora certa de acelerar, a hora certa de esperar, a hora certa de dar o passe, a hora certa de finalizar. E eu fui super feliz nesse lance, conseguir passar pelos marcadores ali, achar a raça caeta, com a raça uruguaia também que deu o carrinho, conseguiu achar o Gabriel lá do outro lado e a gente começar a sonhar novamente. E logo em seguida teve o segundo gol e tal, campeão nessa festa toda. E aí vocês vêm para o Rio, é lógico que o Maracanã todo mundo sabe, 60, 70 mil pessoas sempre. Agora vocês esperavam 400 mil pessoas lá na presidente vaga, a torcida também ficou em outro patamar ali, né? Quando eu vi que a gente chegou na presidente vaga, ali estava o Trialé ali, tipo, para frente e onde a gente virou, estava a torcida, não dava para ver nada, né? E a gente, eu subindo o Trialé, beleza, aí quando o Trialé começou a andar e virou a avenida, não conseguia, não conseguia ver o fim de tanto torcedor. Eu nunca, nunca vou viver um dia como esse, cara. Se eu pudesse voltar nesse dia, nesse tempo, eu voltaria, mas que bom que ainda a gente tem, né? Muitos tempos aí para poder voltar, relembrar esse dia, a gente com certeza vai trabalhar e dar o nosso melhor para poder chegar a esse nível de novo, né? É, aí vocês comemorando, desce para o ônibus, que chega do ônibus, tem outro título, deu vontade de voltar para o Tri para comemorar o Brasileiro. Não deu vontade nem de ir embora. Pô, se nós não bora para quê, gente? O Flamengo já tinha marcado a festa, vamos para a festa não, vamos para o Tri alegre de novo, vamos para morar na rua com o povo. Caramba, foi a sensação única mesmo, é para poucos, né, que fez esse feito aí. Eu, essa trajetória aqui no Flamengo vai ficar marcada para o resto da minha vida. É, a possibilidade de repetir é muito grande, né? Só seguir, o ano começou, esse ano começou, né, vocês aí ganhando as competições, né, as Supercopas, e tal, estão aí na boca para também ganhar novamente o Carioca, volta isso tudo. Você não acredita que possa, depois de tudo isso que aconteceu, mudar alguma coisa em relação ao Flamengo, a forma de jogar, a forma de enfrentar, eu acho que tudo volta ao normal, né? Ah, com certeza, a gente sempre conversa, né, tipo, campeões, jogadores campeões, time vencedor, sempre tem que querer mais, né, não pode ficar, parar só naquilo, né? Com certeza, a gente está marcado na história do Flamengo, mas a gente quer sempre mais, e tudo que a gente tiver pela frente, a gente sempre vai entrar para ganhar mesmo, para ser campeão, como fizemos aí já no começo da temporada, a Recopa, Supercopa. Então, o Flamengo vai ser o mesmo Flamengo que impressionou o ano passado, vai ser o Flamengo com mais ideias, né, de propósito dentro de campo, de jogo, porque, com certeza, todas as equipes para jogar contra o Flamengo hoje, vai ter que estudar bem o Flamengo, vai ter que vir diferente, porque se vir igual o ano passado, com todo o respeito, a gente vai jogar, a gente vai ganhar mesmo e fazer o que a gente fez ano passado. Preparou o pé direito, levantou a área no desvio do Bruno Henrique. O Nister falou que aquela derrota lá para o Líder é botar a entalada na garganta dele e que ele não vai deixar passar a outra, não, que é verdade. Verdade, ele prega isso até hoje para a gente, todas as preleções que a gente tem nos treinos, ele sempre conversa com a gente, ele sempre fala que com certeza foi uma experiência para ele também, que nunca tinha disputado uma final mundial e ele aprendeu muitas coisas nessa final. E se ele chegar lá novamente, ele falou que vai fazer surpresa surpresa para a gente ser campeão desse torneio que a gente tanto quer também. Isso é um bom sonho. É, mas a gente, sul-americano, acaba levando uma certa desvantagem, principalmente na parte física, você está no final de temporada e o Flamengo ainda teve tudo aquilo, das comemorações, aquele intervalo e tal e ele encontrou eles lá estão no meio, quer dizer, estão mais inteiros do que, tanto é que eu não tenho dúvida que ele fez duas alterações que se fosse no normal ele não faria. É, com certeza. A equipe do Liverpool, você olhava para os jogadores, estava inteiro ainda, correndo, com muito fúrgico ainda para poder gastar, mas eu, particularmente, não só eu, mas todos nós, a gente ficou muito contente com tudo, né, que a gente apresentou dentro do jogo. Foi um jogo muito parelho, tem muita gente que fala, foi parelho aonde só o Liverpool atacou, lógico que não, o Flamengo também atacou. O Liverpool teve algumas oportunidades a mais, com certeza, mas de jogo, de jogar, foi jogo de igual para igual que a gente conseguiu levar para a prorrogação, né, e como você falou, algumas alterações que a gente teve, o time caiu um pouco, né, de rendimento, o time deles permaneceu da mesma forma, então, para mim, foi um jogo que todo mundo jogou, mostrou, e a gente foi de igual para igual, eles fizeram o gol, conseguiram conquistar o título. pôr aí com algumas outras perguntas aí da galera, principalmente, querem saber mais sobre o Flamengo, né, Vegetta, tem aí? Sim, sim, tem a pergunta aqui, inclusive, sobre o Jorge Jesus, o Eduardo Fernando quer saber em que o JJ mais ajudou o BH, Pedro Neide. a forma que eu jogo hoje, né, eu nunca, não, já tinha jogado assim, de nove, né, mas a minha função ali não é nove, é um posicionamento bem diferente, né, que eu sinto super a vontade ali de jogar, ele ajudou muito a minha parte técnica, né, onde, jogando de ponta, eu voltava mais, né, não é que eu não volto, mas também eu volto quando precisa, mas eu tenho mais espaço, tenho mais vantagem, né, de correr mais pra frente do que pra trás, então a parte técnica ali, da forma que eu jogo hoje, foi o que mais me ajudou. BH, muito obrigado, né, é um prazer, eu queria, antes de encerrar com você, agradecer o nosso grande parceiro, nossos patrocinadores, o nosso grupo Assim Saúde, um abraço lá pro Nelson, presidente Assis, que se cuidem aí nessa pandemia, que esteja tudo bem com todos lá, então, Bruno, muito obrigado, foi muito legal esse papo, tenho certeza que a galera, principalmente a galera da Rua Brunega, que o Brunega vai gostar. Vamos lutar juntos para combater o coronavírus, nós do canal Zico 10, o grupo Assim Saúde e o grupo Memorial Saúde, estamos juntos nessa, sabemos que a melhor forma de derrotar o Covid-19 é com medidas de prevenção, de preferência, fique em casa, siga as recomendações dos especialistas, isso vai passar.